Décima primeira cavalgada de São José do Ceridó, Grupo Ernesto Macedo Ao nosso lado do Duque, que está aqui um dos organizadores desse evento O Duque quer pra você realizar mais um grande evento É um prazer, é uma cultura que eu gosto de fazer, né? Então me sinto feliz fazer esse evento Junto com todos que fazem parte do Grupo Ernesto Macedo, né? E junto com todos os parceiros que nos apoiam por uma grande cavalgada Circulando aqui no meio dos cavaleiros A gente encontra o pessoal do Tronco Santana Uma empresa que é em Caicó e é pra todo o Nordeste Como é o seu nome? Ionas Carvalho Ionas, o que é pra o Tronco Santana participar dessa cavalgada? Mais uma, né? Em São José do Ceridó Pra nós, o Tronco Santana é um prazer imenso Participar de uma cavalgada tão falada Que inclusive o convite foi feito em Natal, né? Aí, devido a essa tradição, né? De São José do Ceridó E a gente não podia deixar de participar de um evento tão organizado Tão falado e estamos aqui já comprovando isso E aí, como é esse Tronco Santana? Pra quem não conhece, são troncos que é utilizado na área rural? Como é que é isso aí? Isso, são equipamentos para pecuária São troncos de contenção, balanças bovinas Ela é vendida pra todo o Brasil, certo? A fábrica hoje é a primeira e única do Rio Grande do Norte Genuinamente pontiguar E voltando a dizer, é um orgulho pra gente Ter a nossa fábrica hoje no Ceridó Essa região que a gente ama e acolheu Que nos acolheu pra dar procedimento ao nosso desenvolvimento Você falou da fábrica, é em Caicó? É em Caicó A fábrica fica em Caicó Voltando a falar, é distribuído pra todo o Brasil, São Paulo Antes a gente era distribuidor Hoje a gente é fábrica Antes vinha os equipamentos, vinha de Minas E hoje vai do Ceridó pra Minas, São Paulo Vamos conhecer lá pessoalmente essa fábrica logo, logo Como é que se encontra aí o Tronco Santana? Na rede social, no Instagram? Isso Nosso telefone é 849-9405-1585 E o nosso Instagram é troncosantana1 E a fábrica fica no Canudos e Filho, em Caicó Quem quiser lá fazer uma visita a gente, inclusive você, será bem-vindo Obrigado Troncos Santana, com certeza, é de qualidade Vamos botar aqui o nosso vídeo aqui embaixo, aqui o endereço eletrônico Troncos Santana, obrigado pra vocês Obrigado meu amigo, obrigado vocês e boa festa aí, boa cavalgada Ele é Riva Júnior, a raposa do Nordeste Tá aqui ao lado participando da cavalgada de São José do Ceridó Você, apesar de ser radialista, mas foge do rádio pra estar no meio do povo Da cavalgada, isso é sua marca, né isso Riva? É isso aí meu amigo Cardoso Cavalgada é cultura, né? É cultura, é família E eu adoro de tudo isso, por isso eu, quando vim morar aqui no Ceridó É uma coisa que eu não deixo de ir, são as cavalgadas Sempre que eu posso eu tô, quando eu não tô nas cavalgadas Propriamente ditas, eu mesmo faço minha cavalgada com os amigos lá em Caicó Na zona rural, a gente tá sempre andando de animal, é bom demais Isso aí resgata aquela cultura, como você disse, do sertanejo E de parabéns aí São José do Ceridó É verdade, certeza, inclusive essa de São José é a primeira vez que eu tô vindo E é muito famosa, inclusive eu até já vi reportar isso antiga, né? Sobre ela, já várias edições que você vê Inclusive depois daquela que eu assisti, que deu vontade de vir essa hoje E tô vendo que o negócio é gigantesco mesmo Obrigado aí, essa parte aí, pela parte que me toca Vamos lá, Cavalgada de São José é pra... Pra raleu, valeu! Pra mais uma cavalgada, nós estamos se preparando E a TV União, tudo aqui está filmando Este povo tem bravura, divulgando esta cultura Nossa cultura, nossa cultura andando Cadoso, que alegria, vocês aqui estão Em mais uma cavalgada, pra gente se encontrar Seu trabalho de bravura, divulgando esta cultura Daqui pra todo lugar Ei!